Hello, sucaradas! Voltei! Como prometido, eu ia trazer mais resenhas da Avon aqui pra vocês, produtos de cabelo. É o último produto que eu usei e eu não curti tanto, porém, eu tenho uma super surpresa, que foi essa linha de nutrição completa, que estou completamente apaixonada, não somente eu, mas o Boy também. O Boy chegou pra mim e falou assim, amor, eu amei essa linha, meu cabelo está sem frio, sim, ele é mil vezes mais chato do que eu e ele nem tem cabelo direito na cabeça. É uma linha de nutrição completa, como todas as linhas da Avon não são liberadas, tem chãofato forte, o shampoo é um amarelo cremosão, super cheiroso. Sério, eu gosto muito do cheiro dele, é muito cheiro. Ele cheira tipo descondicionador, mas é cheiro bom. E assim, ele é amarelo cremosão e ele é muito bem hidratante. Como meu cabelo tá mais ressecado, porque eu usei uma tinta que resseca meus cabelos, então ele veio numa boa hora, porque dá o equilíbrio que eu preciso. Sim, eu uso um shampoo pra cabelos mais oleosos e um shampoo que equilibra, né, que limpa bem. Ele limpa super bem e hidrata ao mesmo tempo, porque isso que é importante pra um cabelo que tá mais ressecado, como o meu, no caso, esse mês. O hidratante, o condicionador, é um condicionador super gostoso também, ele super dá conta, você passa, o cabelo fica macio. Eu até usei ele ontem, olha como o cabelo tá macio, certo? Tá macio, tá gostoso do toque, tá com brilho lindo. E é uma combinação de óleo de argã e coco, que eu achei bem interessante, eu gostei muito. Ele nutre bastante os fios, ele deixa o cabelo bem nutrido, como, desde o primeiro uso, desde o primeiro uso, o cabelo ficou bem gostoso mesmo. É... é que promete macio, acabamento leve sem pesar, fórmula sem parabéns, né, linha não tem parabéns, mas também não é liberada pra low pool, mas é bem gostoso de usar, gente. Eu fiquei muito surpresa, porque eu usei a linha, a explosão de... acho que é brilho, né, a explosão de... sei lá. E meu Deus, era uma desgraça. Deu que linha ruim do caramba. Aí eu fui, dei... mas essa aí eu até dei uma roladinha pra usar essa linha, mas, nossa, maravilhosa. Tipo, veio na hora certa, porque meu cabelo tá bem ressecado, tá bem ressecado, né, ultimamente, por causa da tinta. E ele é um shampoo que limpa, que hidrata e nutre bem os fios, sem pesar, sem ficar aquela coisa gordurosa, gente. Isso, tipo, meio que... já é meio que fim do dia e minha raiz tá soltinha. Isso é muito bacana pra mim. O condicionador, um condicionador molhante, que... deixa os fios macios, deixa os fios nutridos, ajuda a desembaraçar. Eu fiquei super surpresa com essa linha mesmo, eu nem esperava tanto. Eu gostei bastante. O shampoo tem 300ml, condicionador 250ml. Pra mim, o tamanho perfeito. Eu sei que tem uma gente que reclama que queria que o condicionador tivesse o mesmo tamanho do shampoo, mas a Avon agora tá com essa pegada. Várias marcas tão com essa pegada, né, de menos condicionador e mais shampoo. Pra quem é lisa, como eu, esse é o interessante, mas pra quem é cacheada, que às vezes usa mais condicionador, né, uma pessoa com cabelo crespo, ou então uma pessoa com cabelo mais seco, né, prefere ter mais condicionador, mas acontece, é uma nova tendência que as marcas estão fazendo. A embalagem é essa, simples, né, meio chiquezinha, arrumadinha, elegante. Eu gosto dessa embalagem. Tem uma pegada meio que, como o pessoal fala, lembra bastante a 3CM, mas eu gosto. Acho que fica chique no banheiro. A linha tem um preço ok, não é muito caro e também não é muito barata, tipo, não é muito acessível. Tipo, você compra seda por R$10,00 no mercado, né. É, na Avon eu comprei os dois por R$26,00, então, caba, R$26,00 e R$28,00, não lembro. Então, cada um, média de R$20,00 cada produto, né, aí eles fazem esses kits na promoção. Às vezes tem promoção por R$15,00, R$17,00, é essa média. Eu não sei se é uma aumentada de preço. Mas é isso, se você tá procurando uma linha que o seu cabelo mais seco, tá com o cabelo precisando de uma nutrição bacana, essa dupla é muito interessante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Eu vou, mas eu volto, eu prometo. Um milhão de beijos no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.